Oi, tá frio aí? Sim. Conta aqui que a galera não vai ver, tá peladão aí atrás? Tá de sunga. Tá de sunga? Tá frio? Tá frio. Você imaginou, já tinha imaginado isso quando você virasse modelo, ou fosse trabalhar com modelo, que você ia ter que encarar essa? Não, na verdade não. Não imaginava? Não imaginava. Pois é, e agora? Eu não tenho jeito. Não tem jeito, né? É, vamos ver que vai dar. Como é que é teu nome? Bruno. Bruno, qual é a tua agência? É, François. François? Maravilha, você modela há quanto tempo? Um ano. Um ano? Você é de onde? Eu estou em Vila, em Santa Catarina. Santa Catarina? Isso. Estou em São Paulo agora há um mês. Tá em São Paulo há um mês, você vai fazer São Paulo Fashion Week? Sim. Então a gente vai se ver lá. Beleza. Um abraço, tchau.